Fala turma, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a Cláudio Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica diretamente aqui de São José dos Campos, São Paulo. E hoje eu não errei. Vocês viram que hoje eu não errei a entrada do vídeo? Bom, hoje começando ali, aquela saga do 5Tec alemão. É, não achando que 5Tec é só italiano, não? Não, tem alemão também. Olha aqui. 5Tec alemão é um Jetta 2.5, 5 cilindros, ano 2007. Tá queimando óleo, tá? Na primeira partida ele sai aquele tucho de fumaça, aí depois de um motor bem quente ele tá paradinho na lenta ali, ele não tá queimando óleo. Aí quando você sai com ele, sai mais um pouquinho de fumaça e depois para. Aí a gente fez o teste de vazão e pressão de cilindros, constatou que o problema não tava em anéis, né? Até então no teste de pressão e vazão não tinha problema nenhum. Mas, como vai tá fora o cabeçote, eu vou analisar os anéis ainda, tá bom? Porque sabe, né? O seguro morreu de velho. Agora eu começo a desmontar aqui o cabeçote, não é algo tão complicado assim. Quem tem um pouquinho mais de experiência, já desmonta isso aqui com facilidade. A gente vai tirar a tampa aqui da corrente, vai tirar as correntes dos comandos aqui em cima, vai deitar ela, depois a gente trava lá embaixo o VB dele e ele vem com a ferramenta aqui em cima e faz o sincronismo do cabeçote. Fácil, 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 né? Falando assim, até parece que até uma criança de 5 anos faz isso aqui. Aqui agora eu vou tirar o coletor de admissão, ó. Mas olha que top, cara. Olha essa ferramenta aqui, ó. Uma Allen, número 6, extremamente longa, da SATA aí, que ajuda a gente, ó. Pode enfiar aqui, ó. Olha só. E pega o parafuso lá embaixo, tá bom? Esse kit da SATA aqui é um kit desenvolvido para trabalhar em Volkswagen. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu tenho esse kitzinho aqui também. Ah, o Michael tá fazendo merchan. Estou. Me dá uns 5 minutinhos de merchan aí e depois você... Ó, ó. Esse kit da SATA aqui, ó. Kit fabuloso. E tá ali, ó. 09508. Merchan feito, vídeo pago. Vocês viram na live passada, vocês acham que eu ganho a fortuna com o YouTube? Ganho nada. Então a gente tem que fazer um merchanzinho, tá gente? Então, por favor, não me critiquem aí. Bom, voltando aqui. Agora eu vou tirar aqui o coletor de admissão. Vou tirar a tampa de válvula e bobinas, tá? Vou desligar o resto do chicote, as mangueiras d'água aqui. Aí a gente começa a soltar o cabeçote. Vamos desligar o... Soltar o escape lá embaixo, tá? Lá embaixo a gente solta o escape dele. E depois tira o cabeçote inteiro aqui. A gente vai lá pro Jairão e lá no Jairão a gente vai conversar um pouco mais. Deixa eu desmontar umas coisas e chamo vocês pra uma segunda etapa aí. É, turma, já começou os problemas aqui no Jairão. Vou mostrar pra vocês a quantidade de sujeira aí. Já tô tirando o coletor. Tá saindo toda a água aqui dele, ó. E lá... Lá é um problema já que aconteceu. Vamos ver se a gente consegue filmar aquilo ali. Olha aí. Bem aí no centro, ó. Estão vendo? Ali vai uma conexão de mangueira ali. E essa conexão aqui, ó. Acabou aí já partindo o plástico. Então vamos ter que ir atrás daquela conexão. Daí vai ter gente... Ah, você quebrou, não sei o quê. Plástico podre, gente. O carro tá com 130 mil quilômetros, ó. 2007. É, turma. Começa as surpresas aí, né. Já quebrou uma conexão de água. Agora a gente vai começar a ter o todo cuidado. Porque eu vou ter que afastar esse tubo aqui, ó, também. Ainda bem que isso aqui é ferro, mas aqui é plástico, ó. Desconectar aqui tudo. Afastar ali. Desconectar essa mangueira de ferro que passa aqui atrás. Ó. Vamos lá. Fé em Deus, né. Vamos lá, turma. Aqui, ó. Já comecei a desmontar. Ó, o sincronismo do Jetta é pela traseira dele ali. Tá bom? Daqui a pouco eu já começo a sincronizar esse carro aqui. Fazer um pré-sincronismo. Pode desmontar, né. Mas como é que é? É um pino que vai logo aqui embaixo no bloco. E uma ferramenta que pega aqui em cima que trava os comandos, tá. Nada demais. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. A verdadeira prova que é cabeçote o negócio. Deixa eu ver se eu dou um zoom lá. Deixa eu dar um zoom lá dentro. E eu mostrar lá pra vocês. Pera aí. Não sei se vocês conseguem ver lá no pé da válvula que tem um óleozinho dela lá. Vamos ver se nessa aqui a gente consegue ver melhor, não. É que a olho nu ficou fácil de enxergar. Deixa eu ver se eu posicionar a câmera aqui. Pera aí. Deixa eu acertar o foco. A gente vai conseguir mostrar lá dentro. Esse é o desafio. Uma mão só pra tudo, turno. É difícil. Olha lá, ó. Estão vendo ali no pé da válvula? Aqui ela é acúmulo de óleo lá dentro. Ó. Isso a gente vai ver nos outros serinos também. Deixa eu ver se conseguem posicionar aqui. Olha lá dentro, ó. Deixa eu ver se eu faço o zoom. É difícil fazer zoom. Fazer foco lá dentro. Lá, ó. Conseguiram ver lá? Na volta da válvula, a pocinha de óleo. Então é isso aí. Agora sim. Agora deixa eu voltar aqui. Pronto. É isso aí, turno. Vocês viram ali. Tem óleo acumulado lá dentro das válvulas. E isso aí já garante pra nós o nosso diagnóstico de retentor de válvula zoado. E outra coisa. Eu não consigo fazer num lugar. Não tem como fazer. Então tirar fora. Esse carro já tá com um monte de vazamento aqui. Todo zoado. No teste de pressão e evasão. Já deu o cilindro com baixa pressão aí. Vazando pra cilindro. Mandando pressão pra admissão. Então já tem válvula aí que não tá vedando bem. Então já arranca o cabeçote e faz tudo aí. Bom, agora sim. Agora eu vou tirar ele fora. Depois a gente volta pra mostrar. Vamos lá, turma. O cabeçote já fora. Olha aqui. Temos o tensor aqui da corrente do cabeçote. Olha o estado do guia. O guia tá aí, tá bem gasto. Esse guia aqui, ó. Ele já tá até quebrado ali. Se eu consigo focar nele ali. Olha ali. Bom, vamos tentar mostrar. Esse guia tá faltando um pedaço aqui em cima. Olha só. Olha o estado que tá esse aqui, ó. E aí, daí vai dizer assim. Monta sim? Funciona? Até funciona. Mas se isso aqui soltar o resto, quebrar e entrar no meio das correntes ali e der um estrago gigante no motor, o que que faz? Bom, eu não arriscaria. Eu vou indicar o dono aqui já pegar. A gente saca o câmbio desse carro, já troca o kit corrente desse carro aí completo, tá? Não tem muito o que ser feito, não. Aqui tá a tampa. Vamos trocar esse retentor que tá aqui, ó. Que ele já tem sinal de tá vazando o óleo ali, tá? Vocês podem ver aqui, ó. O óleo já sai daqui, já vaza tudo pra cá e já vai melando tudo, tá? Aqui tá a outra correnha. A polia do... Polia não. Engrenagem aí do escape. Engrenagem variável da admissão, tá bom? Aqui no motor, vocês podem ver o jeito que tá. Olha só. Engraçado aqui, ó. Aqui já tem silicone, ó. Eu nunca vi silicone nessa parte aqui do cabeçote. Isso aqui me indica que esse carro já foi mexido, tá? Tá faltando uma coisa ali também no guia, ó. Aqui atrás do guia a gente pode ver aqui, ó. Não sei se a gente vai conseguir pegar ali. Deixa eu ver se coloca a mão aqui. Opa, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Ó, bem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um desgaste ali dentro? Ó. Tem uma panela aqui. Ó, agora deu pra ver. Olha só. Aqui vai uma outra peça que pega esse pistãozinho em cima, ó. Tá? Tem uma outra pecinha plástica que vai aqui. Isso aqui pega na pecinha plástica, a pecinha plástica pega aqui no guia. Ela não está no lugar, tá? E já trabalhou tanto tempo assim, ó, que gastou ali. Então, quer dizer, já montaram alguma vez, faltando. Normalmente, esta peça, ela cai aqui nas galerias, tá? Mas, nesse caso aqui, não está ali. E aí, agora, fica aquela questão. Onde que está a peça? Será que caiu aqui pra dentro? Será que caiu pra cá? Então, de qualquer forma, eu vou tirar o cárter desse carro pra conferir lá embaixo se eu encontro alguma coisa dentro do cárter, tá? Cabeçote. Vamos embora de cabeçote. Junta de aço, original, bonitinha ali. Original não, né? O carro já foi mexido. E eu ainda não achei a marca dessa junta aqui pra saber se é genuína ou não. Então, eu vou dar uma pesquisada. Olha aí, genuína Volkswagen. Tá aqui, ó. Genuína Volkswagen aqui. Mas tem silicone. Eu nunca vi silicone na junta do cabeçote. Vamos ver se a gente consegue mostrar ali ou não. Eu devia aprender a trabalhar com a outra mão na câmera e essa aqui. Porque daí eu podia controlar o zoom, o foco dela. Vou ver mostrando ali. Bom, daqui a pouco eu mostro. Mas essa aqui, ela é ali. Agora eu mostro ali, ó. Deixa eu ver pra dentro. Ali, ó. Vocês estão vendo aí, aqui, assim, ó. As argolinhas da Audi. Volkswagen Audi, ó. Mas tem silicone aqui. Estranho. Cabeçote. Deixa eu pegar uma olimpada na mão. Aqui tá tudo cheio de óleo. Aqui, assim, né? Uma bancada suja aqui. Deixa eu pegar uma lâmpada. Vamos ver lá. Olha aí. Queimava óleo na admissão. Óleo na admissão. Muito óleo na admissão. Muito óleo na admissão. E muito mais óleo na admissão. Vocês estão vendo ali? Olha que loucura. Aí, olhando bem aqui, ó. Fica bem naquele lado, ó. Aqui é a ponta do lado esquerdo do motor, né? Ponta das correntes. Aqui embaixo é o lado direito do motor. É onde eu mostrei pra vocês no take passado ali. Aquela... Aquela palsa de óleo nas válvulas de admissão. Tá aí, ó. Tá aí onde queimava todo o óleo do nosso carro. Olha só. Viram aí? Show de bola. E é isso aí, turma. Vocês acompanharam a desmontagem do cabeçote 20 válvulas. 20 válvulas? Não. Ele é... Não, ele é 16, né? 20 válvulas mesmo. Deixa eu ver. Olha, eu mal de matemática, né? 5 cilindros, 4x5, 20. 20 válvulas do Jetta. Tá? 2.5. Tô bem de matemática, né? Tô bem de matemática. Então vocês acompanharam a desmontagem do cabeçote do Jetta. 20 válvulas e 5 cilindros. 2.5, ano 2007. A gente já viu ali vazamento de óleo por tudo ali na volta. Retentor de válvula botando óleo pra dentro, fazendo a fumaceira do carro e deixando o carro fraco também. Porque ele acaba não vedando muito bem as válvulas de admissão. E por isso estava passando pressão pra dentro da admissão e fazendo a luz de agressão, começando a acender. Olha a quantidade de problemas por causa de uma coisinha minúscula, né? Mas, próximo vídeo a gente vai lá pro Jairo. Vamos fazer a reforma desse cabeçote. Vou conversar com o proprietário do carro. E depois a gente segue aí desmontando o restante aí. Me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Se inscreve no canal, compartilha. Deixa aquele like. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que o próximo vídeo a gente responde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho